Carbondela, a polícia civil por meio do departamento de homicídio e proteção, a pessoa ainda não divulgou a causa da morte do personal trainer Kevin, ele foi encontrado morto no rio Poti, estava desaparecido, família desesperada, mas quando se depara com essa notícia de que o corpo do personal tinha sido encontrado. Felipe Reis tem os detalhes e vai trazer pra gente aqui na tela do nosso MN 40 Graus. O departamento de homicídio e proteção, a pessoa, iniciou a investigação sobre a morte do personal trainer Kelvin Vanille da Costa Leão, que tinha 31 anos. A polícia civil ainda não consegue afirmar o que de fato aconteceu com o personal trainer, que foi encontrado morto na zona norte de Teresina. A investigação segue com o DHPP. O delegado Jorge III e sua equipe já ouviram várias pessoas, inclusive ontem ouviu duas pessoas, um policial militar que passava naquele momento e outra pessoa que avistaram quando a vítima subia a ponte, por volta das 4 horas e 30 minutos, 40 minutos e não tinha ninguém. Ele subiu a ponte. Nós também analisamos já filmagem de que do outro lado da ponte também ele sobe, mas também não vai para o outro lado. O corpo foi encontrado preliminarmente, não tinha nenhuma marca de lesão, o outro fato violento em si. Contudo, nós estamos aguardando os laudos, tanto o perencial de local de conto de cadáver, como o cadavérico para verificar a natureza jurídica da morte. O corpo do personal trainer foi localizado no Rio Potê. A polícia civil esteve no local para acompanhar o resgate do corpo e, em seguida, realizar o exame cadavérico. O DHPP também está analisando imagens onde aparece a motocicleta de Kelvin. A equipe está trabalhando para não deixar nenhuma dúvida quanto à natureza jurídica do fato. Portanto, foram analisadas já várias imagens, colhidas outras imagens. Enfim, a investigação está alinhada para não deixar nenhuma dúvida. Acredito no trabalho da DHPP, o que o policial vai começar a investigar? O primeiro passo, ele teria algum desafeto? Teria alguém que queria a morte dele? Teria desavença com alguém? Aí vai riscando essa possibilidade, essa hipótese. Ele teria motivo para atentar contra a própria vida? Tirar a própria vida? Tempo de temperatura aí na terra.